Imitando para Minha Mãe, parte 1 Eu e seu filho vamos tomar uma cerveja no bar do Mou E daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Não faz assim Que o ciúme atrás do ele faz o amor maneiro se acabar Olha só, eu no tocante Para acabar com o problema da água Temos que cagar um dia sim, um dia não, tá ok? Brincadeira sadia, pô E o que? E sabe, zum, 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 no começo eu vou Nem que seja coladinho para falar de amor Loucura, 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 bicho Estamos aqui diretamente do Estúdios Globo e Televisão Agora a senhora vai participar do Soletrando Soleta é a palavra inconstitucionalissimamente, bicho Se a senhora acertar, a senhora pode ter a chance de participar do Lata Velha Reformar sua casa no Lar do Cilar Participar do Agora ou Nunca Ter a chance de quem quer ser o milionário E quem gostou, faz barulho do caldeirão Så comentário